Vamos filmar. Tchau, vovô! Joga terra, imagina o pauzinho. Vai, 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 vai! É melhor devagar mesmo, Gabriel. Pensa pra ela, pô. Pensa pra ela, pensa pra ela, pensa pra ela, pensa pra ela. Pensa pra ela, pensa pra ela, pensa pra ela. Eita, ele me fazia, ele me fazia, essa moto não é brincadeira não, me engano que eu não vou ficar aí. E aí, deixa eu ir lá em prova d'água. É, rapaz. Perdeu o piso. Perdeu o shiô Perdeu o próximo. Perdeu o próximo. Perdeu o próximo. Meu pai do céu Oi meu amor Tô bem, já acordou a feia de um sida Mota o alto da dupla Oxi, mano, mas nunca na garupa dessa moto Ei, coisa essa daqui Dá um, quase você passou direto no curral O bicho encorrolou ali no curral Vai ver mais que a gente almoçou da moto Eu trabalho com moto Ei, como é que para aqui, Dom? Rapaz, seu negócio vai ter que fazer as pecinhas Não só dá mesmo